Olá meninas, saudades de vocês. Então meninas, hoje eu já falei aqui de atrizes brasileiras maravilhosas, de cantoras pop maravilhosas, mas hoje eu vou falar dessa peruca maravilhosa e que tem um nome mais maravilhoso ainda, Sara Baldini. Ela é poderosa, ela é um espetáculo e por isso que ela tem esse nome. Essa aqui é uma frontilha chinesa, 55cm, olha que maravilha. Ela é uma cor, qual é a cor dela meninas? Ela é 430, a Sara gosta muito da 427, mas a 430 é muito próxima a 427 e essa cor é a cara da Sara. Olha que maravilha gente, olha essas luzes, ela tá tudo, tá tudo. Sem contar que combinou muito com o meu tom de pele, como vai combinar também com qualquer outro tom de pele. Porque assim, ela deixa a gente poderosa, sabe? Ela deixa a gente assim, um espetáculo mesmo. 55cm, né meninas? Aliás, 65cm. Não, é 55cm. É 55cm mesmo? Ah, porque assim, ela tá muito cheia, ela tá assim, tão... Que eu pensei que eu já tava até com uns 70cm aqui, sabe? Olha que maravilha gente, ela é muito bonita. Ela é uma das mais bonitas aqui que a gente tem. Olha que maravilha. Olha como é que ela é maravilhosa. Isso aqui é um espetáculo gente. Isso aqui é uma das top 10 que todo mundo arrasa, sabe? Vou mostrar pra vocês mais de pertinho, pra você ver a maravilha que ela é. Olha, nossa. Olha aqui que linda. Isso aqui é um arraso, né? A gente bota ela, se sente linda, maravilhosa. É essa aí. Essa aqui é uma Sara Baldini. Olha, como é que a gente se sente, sabe? Vou com vontade de dançar até calipto isso aqui. Com essa peruca maravilhosa, meninas. Ela é muito, muito, muito assim... Ela cai bem. Ela tem um caimento maravilhoso. Você sente, você sente como que ela... O balanço dela, sabe? Nossa, eu tô me sentindo ótima. É uma das melhores que eu já mostrei aqui pra vocês, tá? Ela é muito, muito, muito assim... Sem palavras, tá? Sem palavras. É uma das mais bonitas. A cor dela, né, meninas? Olha a cor dela. Eu tô achando essa cor tudo. Nunca tinha visto uma cor assim, sabe? Nesse tom, com essa tonalidade, com essa mistura. Ela tá com uma mistura muito, muito... Olha, deixa eu ver se dá pra vocês verem. O tom que ela tá, a mistura que ela tá. Tá com uma mistura maravilhosa, meninas. Maravilhosa. Vocês não podem perder. Olha, é um espetáculo, amores. Essa aqui é uma Sara Baldini, tá? É uma das nossas... É um dos nossos lançamentos. Uma da nossa homenagem aqui, tá? Pra você, Sara. Pra você, meninas. Pra todo mundo. Porque não é só a Sara Baldini que vai arrasar com ela. É qualquer uma que usar, tá? Então, aqui. Pesquisem. Vê. Olha. Bota pra ver como é que você vai ficar poderosa, tá? E eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tá? Um beijo enorme, tá? E até daqui a pouco.